Aplausos Aplausos E para apresentar o condenato, representante da Eiffel, Maru, Titi, João Paulo Aplausos 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 Obrigado. 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 A gente não começou a passar. Show. Boa noite. 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 Vocês vão passar Vem... vem Vem, carulho Vem, o 양 mustar Vem, o patlo Faz, tipo, vai Figa-luz, 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 figa-luz! Figa-luz, figa-luz, figa-luz! Figa-luz, figa-luz, figa-luz! Figa-luz, figa-luz, figa-luz! Figa-luz, figa-luz! Figa-luz, figa-luz! 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 Viva a Bíblia! Viva a Bíblia! Viva a Bíblia! Passe o seu paciente, bora! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.